Rega, 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 rega A gente trouxe algumas lojas Vamos distribuir pra essa galera aqui É você? Vamos nessa, eu tô caindo fora com a mãozinha pra cima Todo mundo bonito Solta a voz com a gente É o lindo gringo dessa galera aí Só vocês pra cantar super legal com a gente Tem que ser pra valer Mas pra quem tá apaixonado mais ainda Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando aquele que não me faz você Quero ir mais fortes a vocês Tô querendo ser feliz E vou tentar me esquecer Por favor, torça por mim Eu torço por vocês Eu torço por vocês Já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje vou partir pra nunca mais Eu torço por você Eu torço por vocês Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz 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 Tô tenta te esquecer Tô querendo ser feliz Tô tenta te esquecer Por favor, torça por mim O que está acontecendo com vocês? Sou de bola, já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje vou partir pra nunca mais voltar Calma, calma, calma Tô caindo fora, tô desistindo de vocês Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim que eu torço por você A mãozinha lá em cima, acima Tô caindo fora, tô desistindo de vocês Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim que eu torço por vocês Obrigado Aplausos